O jogo foi pelo Campeonato Paranaense Feminino Série Ouro no sábado. O Nidep Futsal Pato Branco jogou fora de casa, enfrentou a equipe de Telemaco Borba e venceu por 3 a 0. A equipe viajou para Telemaco com apenas um desfalque, a pivô Ariane, com lesão no menisco. Agora a equipe patobranquense fará dois jogos em casa, completando a primeira fase. Dia 7, quarta-feira, às 19h30, contra a equipe de Londrina. E dia 12 de outubro, às 16h, com a equipe do Instituto Cascavel. O Nidep Futsal Pato Branco está no grupo B do campeonato, ocupa o primeiro lugar na tabela, com 6 pontos e 12 gols em dois jogos.